Fala pessoal, iremos colocar em tom levada de samba nesse clássico aí ó Ta-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti Aquele trava-língua lá ainda, parte 1 1, 2, 1, 2, 3 e... Ta-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti-ta-ti Diz aí, se querem que eu fale mais sobre a levada de samba, ver o que a gente pode fazer, escreva aí nos comentários, segue para mais dicas, valeu pessoal, abração! Desprezado e magoado, valeu! Quai, seu app de vídeos curtos!